Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Bruno Monte e essa é a primeira aula do nosso curso de fotografia de casamento aqui no YouTube. Desde o ano passado, vocês têm deixado vários comentários aqui no canal, falando Bruno, eu quero um curso aqui pra gente de fotografia de casamento, Bruno, libera um curso pra gente, Bruno, libera um minicurso. E a melhor forma de agradecer por todo esse carinho que vocês têm tido comigo é fazer o que vocês me pediram e liberando pra vocês um curso de fotografia de casamento aqui no YouTube. Vão ser sete aulas no total, só pra quem for inscrito aqui no canal. Então se você não se inscreveu, já se inscreve, clica aqui embaixo e se inscreve. E principalmente se você já é inscrito, clica no sininho pra ativar as notificações, pra que quando as próximas aulas forem postadas, você for notificado também, beleza? Ó, o que que acontece? O curso, esse curso aqui de fotografia de casamento, ele é bem específico. Ele é um curso voltado pra quem quer começar na fotografia de casamento. Pra quem quer dar os primeiros passos na fotografia de casamento. Tô repetindo o casamento várias vezes, porque eu sei que em algum momento outras pessoas vão surgir falando Ah, eu queria uma coisa mais básica de fotografia. E aqui a gente vai falar sobre fotografia de casamento. Vocês vão ter sete aulas onde a gente vai falar sobre iluminação, flash, equipamentos, cartão de memória, backup. O que você vai fazer depois que você pegar esse cartão lá do casamento que você fotografou e levar pra casa? O que que você faz com esse cartão? Como você faz o backup? Como você edita as suas fotos? Como fotografa os momentos mais importantes do casamento? Cerimônia? Eu vou falar com vocês como eu fotografo a cerimônia? Como eu fotografo a recepção? Enfim, toda essa parte prática. E depois, lá no final, como você entrega essas fotos pro casal e começa a lucrar. Então, é um curso que apesar de ser enxuto, ele tem bastante coisa. Então, você não pode perder. As aulas são contínuas. Toda aula, a gente vai pegar conhecimentos da aula anterior e vai aplicar pra gente poder evoluir. Já vou esclarecendo algumas coisas. Então, pra quem ele é? Pra quem tá querendo começar na fotografia de casamento? Pra quem quer começar a viver de um dos nichos da fotografia que mais é rentável, que é a fotografia de casamento? Se você já fotografou outros nichos e quer começar a fotografar casamento, esse curso é perfeito pra você. Se você já deu os primeiros passos, você já aprendeu ali a fotografar um pouco e agora você tá procurando pra onde ir, você tá procurando ali um caminho. Cara, fica aqui que você não vai se arrepender. Então, pra quem ele é, eu já expliquei. Mas pra quem esse curso não funciona? Pra você não perder o seu tempo e nem eu perder o meu. Se você já fotografa casamento há muitos anos e acha que não tem mais nada pra aprender de novo, cara, esse curso não é pra você. Porque aqui é pra quem tá com a cabeça mais aberta a evoluir, pra crescer, pra fazer o seu negócio e ir pra frente. Se você já fotografa casamentos e você tá achando que nada mais de novo pode acontecer, cara, definitivamente esse curso não é pra você. E também se você ainda não deu os seus primeiros passos na fotografia, por exemplo, você não sabe o que é uma câmera DSLR, você não sabe nem onde coloca um cartão de memória, você nunca ouviu falar de Lightroom, aí eu sinto muito. O ideal pra você seria um curso de fotografia pra iniciantes, que inclusive é o tipo de curso que eu dou de forma presencial VIP aqui no Rio de Janeiro. Então se você for do Rio de Janeiro ou estiver pelo Rio e quiser ter uma aula VIP comigo, te ensinando a fotografar, numa tarde a gente pode agendar. Todo mês eu abro entre duas a três vagas, pelo menos aqui em 2022. Em 2021 foi assim, em 2022 pretendo continuar também. Aqui no Rio você me manda uma mensagem que eu te mando mais detalhes e a gente conversa sobre isso, tudo bem? Então essa aula a gente vai falar sobre dez habilidades que você precisa incluir no seu DNA a partir de hoje e eu vou te ajudar com isso. Todas essas habilidades vão ser habilidades que de alguma forma a gente vai desenvolver nas próximas sete aulas. Então cara, tá imperdível. Eu não sei te dizer, sinceramente, eu não sei te dizer até quando esse curso aqui vai ficar disponível pra vocês aqui no YouTube. E por quê? Porque eu também tenho um curso completo de fotografia de casamentos, onde tem mais de 50 aulas e lá sim é onde eu tenho maior contato com os meus alunos, onde eu dedico mais a minha atenção. Aqui é uma forma que eu tenho pra agradecer a todos vocês que me acompanham aqui no YouTube. Então eu vou deixar durante um tempo, então aproveita enquanto essas aulas estão disponíveis e vamos lá, vamos com tudo e vamos começar a ver essas habilidades que você precisa desenvolver a partir de agora. Então como eu te falei, são dez habilidades que todo fotógrafo único precisa ter. E a primeira habilidade que não tem jeito você precisa desenvolver, precisa colocar aí no seu DNA é, não seja o convidado mais caro do casamento. Como assim o convidado mais caro? Tem fotógrafo que vai até o casamento pra assistir mais do que fotografar. Cara, não caia nessa besteira. Você tá lá pra fotografar, não tá lá pra assistir, não tá lá pra fazer juízo de valor em relação à escolha do vestido ou à escolha das flores. Seu jogo não é esse. Seu jogo é pra pegar o que tem ali e fazer com que isso seja incrível. Essa é a nossa habilidade. A grande habilidade da gente pegar algo simples, ordinário e transformar em fotografia de valor. Uma fotografia impactante. Uma fotografia que conta uma história única. Então se você chega lá e fica como vários outros fotógrafos, que ficam assim ó. Ele tira uma foto, aí ele fica olhando. Aí ele fica se olhando assim, ai nossa como eu fotografo bem. Cara, esquece. Esse fotógrafo não tem mais espaço no mercado de hoje. Se você quer ser um fotógrafo único, você precisa fotografar e caçar suas fotos o tempo todo. Se você nunca ouviu falar em caçar as imagens, se acostuma com essa expressão, porque a gente ainda vai falar muito sobre isso aqui. E a segunda habilidade que um fotógrafo único precisa ter é algo que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar por aí. Porque é algo que faz parte da minha metodologia, que é o seguinte. Tenha uma foto impactante de cada etapa do casamento como se fosse uma headline visual. Como assim uma headline visual? Sabe quando você abre um portal de notícias e tem lá uma headline, um título que chama para a notícia? E aquilo é feito para que aquilo chame a sua atenção e você tenha vontade de clicar e ver a notícia, certo? Então, essa é uma headline. Na fotografia, você não está escrevendo com palavras, você está escrevendo com imagens. Então, cada etapa do casamento é preciso que ela tenha uma headline visual. Como assim? Uma foto impactante que marque aquele momento. Você está fotografando dos votos? Tenha uma foto impactante dos votos. Aquela foto que chame o espectador para querer ver mais fotos dos votos. Se você tem uma foto da festa, tenha uma foto que seja uma headline visual da festa. E se você ainda estiver querendo dar mais um passo, não só esses momentos marcantes, como a festa, como o beijo, como os votos, mas micro momentos. Por exemplo, durante a cerimônia, um págin correu, ele saiu correndo e foi uma atração ali durante alguns segundos, todo mundo deu risada, se emocionou. Tenha uma foto que marque aquilo ali. Essas fotos, elas não te ajudam só a vender mais, porque quando você tem fotos mais impactantes, você vende mais, isso é um fato. Elas também te ajudam a ser um fotógrafo mais consistente. E consistência é palavra-chave para quem quer ser um fotógrafo único, um fotógrafo mais desejado e lucrativo. Quando você é consistente, você consegue manter ali o seu alto padrão, independente do que está acontecendo nos casamentos e casamento após casamento. Não tem jeito, meu amigo. Não tem chuva, não tem sol. Você está pronto. Você está pronto para contar aquela história ali. E quando você começa a construir imagens impactantes de cada pedaço da história, cara, sua fotografia dá um salto. Ela sai daqui e ela vai para lá. A sua noiva começa a olhar o seu trabalho de outra forma. Fora que quando você for mostrar essa história para outras noivas, ela vai conseguir ver através dessas fotos marcantes, esses headlines visuais que marcam cada momentinho do casamento, como uma síntese de extremo bom gosto. Ela vai conseguir ver que você é bom fotografando os retratos, você é bom fotografando a festa onde você não tem controle sobre praticamente nada. Ela vai ver que você é bom para fotografar as emoções genuínas lá na cerimônia, as fotos leves, descontraídas. Então, preste atenção nisso e vamos para a habilidade número 3. A habilidade número 3, muita gente tem dificuldade com ela, mas ela é um próximo passo. Mas eu vou soltar aqui porque eu não sei qual o seu nível na fotografia, então pode ser que ela já tenha valor para você hoje. Tente fotografar aquilo que não se pode ver. Como assim? Você está no casamento e está no casamento na praia, por exemplo. O vento não é algo que você pode ver, mas você pode ver os efeitos que o vento causa. Você pode ver, por exemplo, as árvores balançando, você pode ver um chapéu voando. Se tiver muito calor, só fotografar o sol nem sempre vai dar para entender que estava um dia muito quente. Porque às vezes no inverno a gente também tem um dia de sol, mas a temperatura está mais amena. Então, tente fotografar as pessoas sentindo calor, tenta fotografar às vezes um copo suando, alguma coisa que remeta a sensações. Esse próximo nível da fotografia, que é a fotografia que causa sensações, é isso que te ajuda a diferenciar o seu trabalho de outros. A partir desse momento, quando você desenvolve essa habilidade, a habilidade de fotografar o que não se pode ver, é quando você chega ao ponto de postar umas fotos nas redes sociais e as pessoas saberem que foi você. Isso vai fazer com que o seu trabalho seja insubstituível. Quando você fotografa o que não se pode ver, você vai estar fotografando algo que só você consegue enxergar. Um, é isso. Isso vai fazer com que a sua fotografia seja vista de uma forma muito mais valorizada, muito mais cara do que outros tipos de fotografia. Habilidade 4. Eu sei que você pode estar passando por esse problema, mas ninguém nunca te falou isso. Habilidade 4 é, você quer uma foto específica no casamento? Vai lá e peça. Você precisa pedir. Não adianta chegar em casa e falar, Putz, eu tive uma puta ideia, foi uma ideia muito boa, mas eu fiquei com vergonha. Eu fiquei muito tímido e eu não fui. Não, esquece isso. Você precisa ir até lá e pedir. Deixa eu te explicar uma coisa. O fotógrafo de casamento, ao contrário da fotografia de rua, por exemplo, o fotógrafo de casamento, ele foi convidado, presta atenção, ele foi convidado a fotografar aquele casamento. Os noivos, cara, já te escolheram. Você já foi aprovado. Você não está lutando por aprovação. Durante o casamento, você vai confirmar aquilo que os noivos já sentiram em você quando eles viram o seu trabalho, porque quando eles viram o seu, eles viram de vários outros, mas eles escolheram você. Então, não fique tímido para pedir uma foto. Peça. Peça, porque as pessoas vão sentir que você está seguro daquilo. Quando você pede uma foto específica, Poxa, vocês poderiam ficar aqui, que aqui eu vi que tem uma luz bonita, eu acho que vai sair uma foto bem legal. As pessoas percebem que você está no controle da coisa e elas relaxam. E aí você consegue ter fotos mais impactantes, sacou? Então, se você tem uma vontade específica durante o casamento, claro, se não for uma coisa bizarra que vai colocar em risco a vida dos noivos, eu encorajo você a ir lá e pedir. A quinta habilidade do fotógrafo único é Seja um resolvedor de problemas. Os noivos, presta atenção, os noivos já vão ter problemas no dia do casamento. Isso é fato. É uma bebida que não é do jeito que eles gostaram. Às vezes a flor está de mais, está de menos. Tem sempre alguma coisa. É difícil sair tudo perfeito, entende? Se você chegar lá e ajudar a aprofundar as crises, cara, está de brincadeira? Não faça isso. Tem um fornecedor que chega no casamento, ele gruda em você e começa a fazer fofoca. Começa a fazer fofoca de coisas que ele não gostou dali. É alguém que bebeu demais, é uma coisa que poderia ser mais bonita ao gosto dele. É um vestido... Olha isso, gente, eu já ouvi isso. De, ah, o vestido da noiva poderia ser assim. Eu nunca usaria um vestido assim. Caraca, e daí? E daí? Ninguém quer saber sua opinião ali. Você está ali para servir. A gente está ali no casamento para servir com o nosso olhar, com a nossa habilidade e com o que nós somos. Então não seja um causador de problemas. Tem aquela coisa de, ah, eu não trabalho com a equipe tal. Ah, eu não trabalho com a equipe X. Eu não fotografo em tal lugar porque me trataram muito mal, não me deram aguinha. Ah, cara, pelo amor de Deus, todo mundo é adulto. Claro que se você for bem tratado no local, é lógico que você vai ficar mais motivado. Isso a gente não tem nem o que discutir. O que eu estou te dizendo é, não aprofunde crises, seja um resolvedor de problemas. Eu, por exemplo, durante muito tempo, eu andava com uma bolsa separada no dia do casamento com um kitzinho de costura. A maior parte dos noivos nunca precisou, mas já teve casamento que o noivo precisou de um kit de costura. Alguma coisa descosturou ali no vestido dela e eu tinha ali, agulha e linha. Quem é que tinha? Ninguém. Só eu tinha. Entende? Você consegue fazer com que a sua presença seja mais firme em vários momentos do casamento. Para que você realmente seja visto como alguém insubstituível. A habilidade número seis, não vai perder as contas, essa é a sexta habilidade que você precisa desenvolver para ser um fotógrafo único. É, mantenha a sua personalidade, mas se adapte ao ambiente. Olha só, vamos supor que você seja uma pessoa que gosta de falar palavrão, você acha bacana, você fale bem, tem uma comunicação ativa, bem aberta, tudo bem, legal, as pessoas gostam de você por você ser assim. Mas se você chega numa igreja católica, tradicional, e você chega lá dentro e começa a falar com os funcionários da igreja com palavrões, de uma maneira grosseira, cara, que isso? As pessoas vão te ver de uma outra forma. Não adianta você ter uma personalidade firme, uma personalidade marcante, mas você não se adaptar ao ambiente. Quando a gente se adaptar ao ambiente, é você conseguir falar a língua daquele ambiente. Se você está numa igreja e está todo mundo falando mais baixo, fala mais baixo. Se você está numa festa e está todo mundo falando mais alto, fala mais alto. Se as pessoas estão usando um determinado, gírias, por exemplo, com você, cara, use mais gírias, porque assim a pessoa vai te entender melhor. Entende? Você vai continuar sendo quem você é, mas você vai se adaptar melhor ao ambiente. Você precisa se adaptar. A fotografia é relacionamento. Acabou. Fotografia é relacionamento. E relacionamento é preciso entrega e percepção. Você entrega um pouco de você e percebe o efeito disso no ambiente. Se você quer se relacionar com outros fornecedores do casamento, para você fazer networking e tudo mais, existe uma maneira de você lidar com isso. Se você quer falar com a noiva, é uma outra forma de lidar com a noiva, como você lida com outros fornecedores do casamento. Para lidar com cada tipo de pessoa, cada tipo de situação, você tem que ter jogo de cintura, cara. Então não seja duro, não seja nem duro consigo mesmo. Se adapte ao ambiente, que vai dar bom. Pode confiar. A sétima habilidade, eu imagino que a maior parte de vocês que estejam vendo essa aula não tenham trabalhado nunca isso. Porque é uma coisa que faz parte da metodologia de alguns fotógrafos. Eu trouxe para o meu trabalho já há alguns anos. E eu acredito que depois desse curso, você vai querer implementar no seu trabalho também. Vai fotografar? Leve o checklist das coisas essenciais daquele casamento. Cara, isso é muito importante. A noiva, antes do casamento, ela está uma pilha, cara. Ela está resolvendo um monte de problemas. Mesmo com um cerimonialista, está passando pela cabeça. Vou escolher o guardanapo da cor X ou Y. O vídeo vai ser Y ou Z. Ah, eu vou fazer chinelos ou não vou fazer lembrancinhas. Vai ter café depois do buffet ou não vai ter café. Enfim, ela tem muitas escolhas. Você não. Para você as coisas são mais simples. Então, quando ela chega nesse pedaço de tempo, antes do casamento, geralmente ela começa a pensar mais em você. E quando ela pensa mais em você, às vezes ela pede fotos específicas. Por exemplo, poxa Bruno, eu gostaria muito de uma foto com a minha avó embaixo de uma árvore que tem lá no espaço que eu vi que é muito bonita. Eu acho que vai ser bem legal. Ou então, Bruno, eu tenho convidados que vêm de outro país, de outro estado, de outra cidade. Eu não vejo há muito tempo. Eu não quero esquecer de fazer um retrato com eles. Você me ajuda? Esse é o tipo de coisa. Bruno, eu trouxe um terço específico para usar nos retratos, depois da cerimônia, que é uma homenagem a não sei quem. Eu não quero esquecer disso. Você me ajuda? Claro que não é a sua função como fotógrafo. Você está ali para fotografar. De ficar lembrando de itens da noiva, itens pessoais. Mas faz parte da sua habilidade como fotógrafo querer entregar o melhor trabalho. Então, faz sentido que você se atente a fotos específicas que ela pede. Eu, por exemplo, eu pergunto antes do casamento para o noivo e para a noiva se existem fotos específicas que eles querem para o dia do casamento. Cara, isso faz muita diferença no meu trabalho. Sabe o que isso causa quando você faz? A primeira coisa que causa é, poxa, esse fotógrafo é organizado. Primeira impressão. Primeira impressão já é que você é alguém mais organizado. A segunda coisa é, eu posso relaxar porque o Bruno está cuidando disso. E quando você cuida disso e o noivo relaxa, ele já gostou de você. Ele quer pessoas que ajudem ele a curtir mais o dia dele e não pessoas que só tragam problemas. Sabe? Entende? E outra coisa é, sabe aquela reclamação? Se você já fotografou casamento ou já fotografou evento, você sabe do que eu estou falando. Sabe aquela reclamação de, faltou uma foto assim. Você tem uma foto específica aqui para me entregar? Porque eu vi as fotos e eu adorei, mas eu senti falta de uma foto assim. Sabe isso? Quando você pergunta antes, você se calça em relação a isso, cara. Você fica, ó, tranquilo. Pô, a pessoa pede uma foto que realmente seja algo muito específico, que não faz parte do seu trabalho, geralmente usual, trivial, e que ela não tenha pedido ali no questionário que você enviou para ela. Você para e fala, pô, mas uma foto assim... Às vezes um pequeno detalhe vai fazer uma diferença gigantesca, principalmente na pós-venda. Pensa o seguinte, você faz essas fotos, chega na pós-venda. Se você vende um número específico de fotos e os novos compram fotos extras, você acha que eles não vão querer pagar para uma foto específica? Pensa nisso, porque pode fazer muita diferença na tua empresa de fotografia. Essa próxima dica é para você, inseguro, insegura de plantão. Você aí que está com esse coração aflito, que vai fotografar um casamento e não sabe se vai dar certo. Você está aí indeciso. Você diz, ai meu Deus, o que eu faço? Presta atenção, muita atenção no que eu vou te falar. Você precisa saber por que aqueles noivos te contrataram. É muito importante que você saiba disso, principalmente se você for uma pessoa insegura. Os noivos geralmente me contratam com um ano de antecedência, às vezes dois anos de antecedência. Quando eles me conheceram e me contrataram, até o dia do casamento, tem um tempo aí. Se você está sempre mudando a sua fotografia, preste atenção, se você está sempre mudando a sua fotografia, pode ser que no período onde você vai fotografar o casamento deles, você tenha mudado muito a sua fotografia. E aí você precisa pensar, por que eles me contrataram? Vou dar um exemplo prático, concreto, para você se ligar. Vamos supor que quando eles te conheceram e te contrataram, você fazia muitos retratos. Você adorava fazer retratos, estava em uma fase retratista. Você fazia muitos retratos dos noivos e era o que você postava. Beleza. Passaram aí 12 meses, 18 meses, chegou o casamento deles, eles estão lá felizes que você vai fotografar o casamento deles, vai fazer um monte de retratos bonitos. Só que você desencantou dos retratos, você não está mais fazendo retratos, não. Agora a sua nova fonte de inspiração é fotografar as cenas mais abertas, fotografar mais as coisas acontecendo naturalmente. Você parou de fazer retratos porque você quer tentar fazer de um jeito diferente. Nesse momento mora um grande problema, porque eles te conheceram, eles conheceram na verdade uma nova versão de você, um pedacinho do que você é. Você pode sim e deve evoluir a sua fotografia, sempre. Você sempre vai evoluir. Mas você tem que ter em mente o que representava o Bruno, o que representava a sua fotografia no momento que eles te conheceram. Porque vai fazer com que eles não se frustrem. E a pior coisa para um noivo é ficar frustrado. Porque diferente de um retrato que você faz em estúdio e que uma foto deu algum problema, você volta e refaz, pede desculpas e volta e refaz. Mas casamento não, não tem como voltar. Então você precisa corresponder a esse alto nível de expectativa. Se eles te conheceram e você fazia fotos lindas com cores vibrantes, não tem nada a ver você chegar no casamento deles e entregar todas as fotos em preto e branco. Entende? Eu dei um exemplo grosseiro para que você perceba a diferença que é entre você saber o que eles esperam de você e saber o que você vai entregar. É claro que você vai entregar muito, muito além daquilo que fizeram com que eles gostassem de você. Claro. Mas você precisa perder ali o medo de se repetir em alguns momentos. Você precisa entender por que eles gostaram de você, por que você se tornou referência para eles, para que você possa entregar um pouquinho disso para eles também. Afinal, é o grande dia deles. Está acabando. Não desanima não, hein? Está acabando. Está acabando. Está chegando ao final. E olha, nossa penúltima habilidade. Se divirta. Cara, se divirta. Se divirta. Você está fazendo o que você ama. Você está fazendo o que você gosta. Quantas pessoas nesse mundão de meu Deus queriam estar fazendo o que amam, mas não conseguem, não têm coragem, ou as circunstâncias da vida impedem de fazer aquilo que elas amam. Você está fazendo o que você ama. Eu nunca conheci um fotógrafo que falasse, ai, eu odeio fotografar. Minha grande paixão é trabalhar num escritório. Pena que eu não estou conseguindo realizar esse sonho. Não, geralmente é o contrário. As pessoas saem do escritório para poder se dedicar à fotografia. Elas saem dos seus empregos formais para se tornarem fotógrafos. Então você está fazendo aquilo que você ama. Então se divirta. Mostre que você está feliz ali. Se deu vontade de brincar, brinque. Se deu vontade de dançar, dance. Se deu vontade de chorar, chore. Não tem problema chorar. Você não tem que ser um paredão ali sem emoções. Não precisa, você é um ser humano. Mas se divirta. Se permita curtir, aproveitar esses momentos. que se você parar para ver a fotografia de casamento, a menor parte do tempo de um casamento, você passa fotografando o casamento. A maior parte do tempo você passa ou procurando cliente, ou ficando disponível para reuniões, ou tratando as fotos daquele cliente, ou fazendo álbum. Enfim, ou a pré-produção, ou a pós-produção. O momento em si, ele é menor. Sabe? Ele é pequenininho. Então você precisa aproveitar para que você seja um fotógrafo feliz. Porque isso, com certeza, vai transparecer na sua fotografia. A última habilidade do fotógrafo único, do fotógrafo do futuro, de casamento, aquele cara que vive disso, aquele cara que é feliz porque as noivas o desejam, as noivas querem e o trabalho dele é... Não seja o que eu chamo de noivo-cêntrico. O que é isso? Olha, não foram duas, três, quatro vezes. Eu já ouvi isso várias vezes. Várias vezes. Do casal falar assim para mim. Sabe por que também a gente gosta do seu trabalho, Bruno? É que você não fotografa só os noivos. Você fotografa as pessoas que estão ali curtindo o casamento. E aí tem uma grande sacada. Presta atenção. Se você fotografa só os noivos... Vamos lá. Se você fotografa os noivos. Eles vão ficar felizes? Lógico, é isso que eles esperam. É o casamento deles. Eles querem que você fotografe eles na hora bolas. Mas, mas... Qual é a coisa mais difícil que tem para você organizar um casamento? Você já casou? Qual foi a coisa mais difícil que você teve que fazer na hora do casamento? Eu vou falar por mim. A coisa mais difícil para mim na hora de fazer o meu casamento foi a lista de convidados. Cara, esquece, né? Lista de convidados. É algo muito difícil porque envolve abrir mão de coisas que você não queria abrir mão. Envolve, às vezes, convidar pessoas da família porque os seus pais pediram ou porque é importante que eles estejam lá. Envolve ali muita renúncia. Então, envolve ali um carinho especial para aquelas pessoas que foram convidadas. Os casamentos, hoje em dia, são cada vez mais enxutos. Então, a lista, ela é feita com muito cuidado, com muito carinho. E quando você fotografa essas pessoas tão queridas, tão desejadas, que os noivos gostam tanto, curtindo o casamento deles, essa foto tem um valor inestimável. Inestimável. Vai ser para sempre a memória dele com um padrinho falando assim, caramba, fulano, lembra como você curtiu meu casamento? Cara, você curtiu mais que eu. Nossa, eu fiquei muito feliz. Então, lembra como o Pagem, ele era pequenininho. Olha aqui, ele já se tornou um homem. Os convidados fazem a festa. Isso é uma sacada, uma chave que você precisa virar. Quando você fotografa os noivos curtindo a festa, é lindo, é incrível. Mas quando você fotografa os amigos dos noivos curtindo a festa, isso pode fazer lucrar muito mais. E cara, cá entre nós, por mais que você tenha um trabalho artístico, você seja muito ligado ao sentir, ter uma fotografia mais humanizada, como eu tenho. Você vive disso. Então, você precisa ganhar dinheiro com isso. A gente não está aqui para entrar numa loucura, numa viagem, num devaneio de que vamos viver do nosso amor pela arte. A gente ama o que a gente faz, mas a gente vive disso. É a nossa profissão, é o nosso ganha-pão. Através disso que eu estou te ensinando aqui e das outras aulas que você vai ter nesse curso, você vai conseguir dar uma vida melhor para a sua família. Você vai conseguir fazer aquela viagem que você não consegue. Você vai conseguir, às vezes, ter a segunda profissão que vai te permitir fazer uma aposentadoria para a sua velhice ou fazer, então, a compra daquele imóvel ou daquele carro que você sempre quis ter. Então, a gente precisa se preocupar, sim, com a parte financeira. Ela não existe sozinha. Ela precisa de um trabalho por trás. Ela precisa de habilidades específicas, mas você precisa pensar nisso. Então, quando eu entrego as fotos para os noivos, eu valorizo também as fotos dos convidados. e eles ficam apaixonados. Não foram poucas as vezes que eu ouvi que as fotos favoritas deles eram fotos onde os convidados estavam curtindo a festa com eles. Isso é muito prazeroso, né? Se você olhar para a fotografia dos maiores fotógrafos de casamento do mundo, você vai perceber que existem ali fotografias leves, genuínas, de convidados aproveitando a festa com os noivos, aproveitando a cerimônia com os noivos. Geralmente é isso. É isso que vai te fazer ser uma pessoa mais indispensável no casamento. E, ó, agora a gente precisa falar sobre as armadilhas que existem no meio da fotografia de casamento. Eu já te falei aqui as 10 habilidades básicas, principais, que você precisa desenvolver na tua fotografia, na tua vida de fotógrafo de casamento. Mas a gente precisa falar de uma outra coisa. Tem por aí, cara, vários produtos a serem vendidos. Você vai ver guia de poses, você vai ver cursinho de marketing, como fazer anúncios na internet. Cara, tudo isso é legal? Com certeza é legal. Mas preste atenção. Não adianta sair comprando cursinho de como fazer anúncio, de guias de pose, de fotos de como fotografar o momento que vai te fazer lucrar mais do casamento. Porque, cara, isso tudo é bobagem frente a tudo que você precisa desenvolver como fotógrafo. Você precisa desenvolver o teu olhar fotográfico, a tua pegada, a tua autoralidade, a sua identidade como ser humano que está fotografando. Você é uma pessoa que está ali. Olha aí, olha que louco a profissão do fotógrafo de casamento. Você é uma pessoa que tem um olhar tão específico que faz com que outras pessoas queiram que você olhe para o casamento delas e faça retratos e depois entregue isso. Isso é incrível. Então isso é um conjunto de experiências, conjunto de coisas que você aprende na vida, no dia a dia, se jogando para novas coisas, errando muito, mas errando sempre erros diferentes. Você precisa entender isso. Não adianta cair na armadilha de comprar vários cursinhos separados. Você precisa desenvolver... O fotógrafo de casamento é um fotógrafo com habilidades mais, vamos dizer assim, holísticas. Porque ele precisa desenvolver habilidades muito diferentes. Vou te dar um exemplo. O fotógrafo de casamento, o fotógrafo único, ele é bom em retratos. Porque ele precisa fazer retratos. Mas ele também é bom em fotografar objetos. É, ele é bom em fotografar objetos. Quando ele vai fotografar, por exemplo, os itens da noiva, ou ele vai fotografar, por exemplo, os itens da decoração. E ele também é um bom fotógrafo de ambientes internos. Ele entende um pouco de fotografia de arquitetura, para ele conseguir fazer as fotos dos ambientes da decoração de um jeito tão bom, tão caprichado, tão bonito, que os fornecedores vão querer divulgar o trabalho dele de graça. Entende isso. Ele também é um bom fotógrafo documental, porque ele consegue ver as coisas acontecendo na frente deles e consegue criar uma composição impactante, interessante, mesmo não precisando dirigir. E claro, ele precisa ser um fotógrafo que saiba dirigir, saiba conduzir. O que é a direção tão falada na fotografia de casamento? É você falar para o outro, para que ele faça coisas, ou que você induza outras pessoas a fazerem determinadas coisas, a terem determinadas atitudes, para que você possa fazer fotografias mais impactantes? É isso. Não tem o que dificultar nisso. É bem simples de entender. Então, não caia nessas armadilhas. Você precisa saber o que realmente faz diferença. Por isso, na próxima aula, se liga, na próxima aula, a gente vai falar sobre uma das coisas que vocês mais perguntam aqui no canal. E a gente vai falar especificamente sobre isso na fotografia de casamento, que são os equipamentos. Eu vou falar com vocês sobre câmeras, a gente vai falar sobre cartão de memória, a gente vai falar sobre flash, enfim. A gente vai falar sobre lente, eu vou te falar sobre quais equipamentos são fundamentais para você começar a fotografar casamento de um jeito único, para que você pegue essa fotografia que você já tem e faça com que ela vá para o sucesso, para que você tenha as coisas que você tanto deseja através do teu trabalho, através do trabalho que você ama, que é a fotografia de casamento. Quando eu estava começando, era muito comum que eu comentasse em outros vídeos na internet, que eu comentasse em grupos no Facebook sobre dúvidas que eu tinha. E, cara, nem sempre as dúvidas eram respondidas, isso me causava uma frustração grande. Eu tinha que pesquisar no Google, mas nem sempre eu tinha certeza de que aquilo funcionava na prática, né? Então, eu quero te dar um aviso, te encorajar a deixar os seus comentários aqui embaixo. Você está com dúvidas? Tem alguma pergunta sobre fotografia de casamento? Ficou com alguma dúvida dessa aula? Coloca aqui nos comentários que eu vou fazer de tudo para que eu responda todas as dúvidas que vocês colocarem aqui para mim. E não se esqueça que esse é um minicurso para você ter resultados rápidos. É para você pegar e aplicar. Essas aulas aqui são aulas com foco em fazer com que você saia da sétima aula já pronto para fotografar o seu primeiro casamento. Vai ser incrível? Vai ser o melhor casamento do mundo? Claro que não, gente. A gente precisa ter o pé no chão. A gente vai evoluindo com o passar do tempo. Como eu te disse, eu sou professor há mais de 15 anos, eu sou fotógrafo de casamento há mais ou menos uns 7 anos, tenho quase 200 imagens premiadas pelo mundo e principalmente eu tenho clientes felizes por vários lugares desse mundo. Então, nesse curso, no Histórias Únicas, que é o meu curso completo, lá eu te mostro o passo a passo de como você sai do zero a conseguir os teus resultados de maneira concreta. Então, inclusive, se você estiver aí agora e pensar assim, pô, esse curso que o Bruno Key vai soltar vai ser legal, mas eu quero algo ainda maior. Então, vou deixar o link aqui na descrição. E durante essas aulas aqui que eu vou soltar no YouTube, o preço do Histórias Únicas vai ser um preço promocional. Eu vou deixar o preço mais baixo para que você ainda tenha um estímulo maior a dar esse grande passo na tua fotografia, na tua empresa. Então, não perde tempo. Chegou o momento. Ah, Bruno, acho que ainda não estou muito pronto, ainda não sei se o Histórias Únicas é para mim, eu não tenho certeza se eu vou ter tempo para fazer o curso, como é que funciona. Olha, todos os detalhes estão nesse link que eu vou deixar aqui embaixo. Por exemplo, a duração do curso, todas as aulas são online e as aulas novas. Eu sempre aviso, sempre comunico a todos os meus alunos as aulas novas que tem lá. Eu pego os pedidos dos meus alunos e crio aulas específicas com aquelas dúvidas. Mas se não fosse o momento, está tudo bem. Eu até prefiro que você nem seja o meu aluno do Histórias Únicas agora. Eu preciso que você esteja seguro de que essa vai ser uma grande decisão que vai te ajudar a mudar o rumo da tua fotografia. Mas se você chegou até aqui, cara, parabéns. Você chegou até aqui. A aula a gente falou sobre conceitos muito complexos, desde coisas básicas até coisas complexas. A gente falou sobre muita coisa aqui. Então eu preciso criar um sinal aqui com você. Se você assistiu essa aula inteira, coloque aqui nos comentários. Eu sou um fotógrafo único. Eu sou uma fotógrafa única. Coloque aqui nos comentários que eu vou saber que você assistiu essa aula até o final. Então é isso. Muito obrigado. A gente se vê na aula 2, onde a gente vai falar sobre equipamentos. Cara, está imperdível. Não dá mole. Se você não se inscreveu ainda, clica aqui embaixo, ativa essas notificações e a gente se vê na próxima aula. Valeu!